Eu sou Pedro Gonçalves de Oliveira Neto, sou presidente do Conselho Estadual de Saúde do Pará. Falar aos brasileiros que a importância da 16ª Conferência Nacional, exemplo do que foi a 8ª Conferência Nacional, é o resgate, o direito do trabalhador ao SUS, a um sistema público, de qualidade, com participação social, com a participação de todos os brasileiros. Então é importante que todos se mobilizem, todos os municípios, não só do Pará, do meu estado, mas que todo município brasileiro possa se mobilizar, participe das conferências livres, participe das conferências estaduais, das conferências dos seus municípios, discuta as propostas, trago até Brasília. Nós estamos aqui em Brasília, nesse momento, na reunião do Conselho Nacional de Saúde, com a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, organizando, tentando fazer com que mais brasileiros possam vir discutir o Sistema Único de Saúde, para que a gente possa garantir uma saúde de qualidade para o nosso Brasil, mais saúde, menos corte de verba, mais direitos. Não, diga não ao fim do Sistema Único de Saúde. Está nas suas mãos, brasileiro. Venha para a luta, venha junto com os conselhos, venha junto com a sociedade civil organizada, venha lutar por esse direito tão caro que nós conseguimos conquistar com muito suor, muito sangue na Constituição Nacional Brasileira de 1988. Venha!